E aí, Dani, rodou a vinheta e aqui estou. Vamos lá, pessoal, hora em vez de falar de esporte. Ótima tarde para todo mundo que está ligado com a gente aqui no Balanço Geral. Hoje a gente começa te contando a história de um casal de ex-atletas do vôlei, que agora vive a bordo de um veleiro aqui na cidade de Itajaí. A ideia da Dora e também do Sérgio é colocar logo esse barco na água para ter novas histórias para contar. Olha só que legal. Depois de uma vida inteira de trabalho e dedicada ao vôleibol, com direito à disputa das Olimpíadas, nada melhor do que o descanso para esse simpático casal. Sérgio e Dora finalmente estão curtindo o resultado de tanto empenho. Em maio desse ano, eles colocaram o veleiro Itus na água. Bom, até aí tudo bem, mas sabe o que é mais legal? É que além de morar no Itus daqui para frente, foram eles que construíram um barco durante longos 11 anos. Começamos então a construção em Curitiba. Então foram 11 anos de construção, que terminou agora no começo do ano. Com a construção, Dora, minha esposa, pensou então, puxa, ter o veleiro só não basta, vamos morar no veleiro também. E aí então começamos a preparar o barco, que além de ser um barco para poder usá-lo, viajar, mas também um barco para morar. Além das Olimpíadas de 1980 em Moscou e 1988 em Seul, na Coreia, para ela, e de 1976 para ele, em Montreal, no Canadá, Dora é economista e administradora de empresas. Já o Sérgio é químico e teólogo. E foi dessa formação que surgiu o nome do veleiro, ou melhor, da nova casa, ou melhor ainda, das duas coisas. A palavra ictus, a raiz dela, significa peixe em grego antigo. Tanto que o ictiólogo é o que estuda os peixes. E também tem um fundo, vamos dizer, um fundo religioso, que seria o nome que se dava a Jesus, né? Que seria o peixe, o alimento, o alimento para o ser humano, o alimento espiritual, na verdade. E você acha que a gente perdeu a chance de dar uma conferida de perto no ictus? Não, né? O veleiro é feito com fibra de carbono, tem motor elétrico, 40 pés e 12 metros de comprimento, 3 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha e uma sacada, que permite esse tipo de vista, ó. E claro que se a gente olhar bem, encontra bolas de vôlei. A Dora quer levar o esporte durante suas expedições, através de projetos sociais. Uma ideia é dar continuidade a esse trabalho, né? Para as prefeituras que tiverem interesse, para a gente poder estar divulgando os esportes nas escolas, que acho que é muito importante que as crianças, essa questão do sedentarismo, está muito forte, né? Nosso país, a gente tem que estimular as crianças a praticar alguma atividade física e pode ser esses diferentes esportes, porque a criança gosta de novidade. Assim que possível, o ictus vai para as águas do litoral. A ideia dos nossos vizinhos, atracados na Marina de Itajaí, é contar tudo sobre a expedição através de um site. Com certeza, esse casal que depois dos 60, está com todo o gás, vai ter muita história para contar. Com certeza, muitas histórias vêm por aí, e já que o ictus é um peixe, a gente está na torcida para que esse peixe vá logo para a água, né? Depois de tanto trabalho, de tanto empenho, realmente foi bem bacana bater esse papo, conhecer aí o Sérgio e também a Dora, dois atletas reconhecidos no vôleibol, que seguem agora aí com esse novo projeto de vida. Bacana! Vamos falar de futebol? Porque o marinheiro segue vendendo ingressos simbólicos para o jogo contra o Criciúma, pelo Campeonato Catarinense, no mês que vem. E é uma espécie de voucher, sabe como é? A presença do público não está autorizada. Então, o torcedor que pode ajudar o clube agora, vai pagar agora 20 reais, ganhar o ingresso para o próximo jogo do marinheiro em casa, quando a torcida estiver autorizada. E para quem comprar até amanhã, dia 1º de julho, o torcedor vai concorrer a essa jaqueta aí, essa jaqueta do marinheiro para encarar a friaca que está chegando por aí. Está bonita, né, China? Jaqueta que já faz parte da linha de inverno lançada há pouco tempo pelo clube. Os ingressos simbólicos estão à venda na loja do Marcílio Dias, que fica na Avenida 7 de Setembro, bem no centro da cidade de Itajaí. Está fazendo sucesso, com certeza, entre a torcida essa jaqueta do Marcílio Dias, pensando aí no frio. E agora a gente dá um pulo até o estádio Augusto Bauer, para te mostrar que apesar da chuvarada que caiu ontem, o Brusque segue se preparando e bem para a reestreia no estadual. De contrato renovado até 2022, técnico Gerson Testoni. Fala agora aqui no BG. O foco nosso, o nosso objetivo agora é mais a parte tática, né? A gente já vinha trabalhando desde a semana passada, com o objetivo de idealizar bem o nosso modelo, né, nossa ideia de jogo. A semana passada já foi muito produtiva, esperamos que essa semana também seja. Temos esse tempo aí para ajustar, né, os mínimos detalhes aí, para a gente estar bem preparado para a nossa estreia, né, que é no próximo dia 9, para a gente ir em busca do nosso objetivo aí, que são todos jogos decisivos, né, então a gente tem que estar muito bem preparado e esperamos que isso aconteça. Tá aí o professor Gerson Testoni, olha só, falando do campeonato estadual, a Federação Catarinense segue tentando a liberação do futebol em Floripa, em Florianópolis, até então vedada, né, e ainda vetada pelo prefeito Jean Loureiro. O próprio prefeito confirmou ontem à noite, em uma entrevista a uma rádio da capital, que o assunto está avançando. Depois de se reunir com o secretário de Saúde de Florianópolis na semana passada, o presidente da Federação, Rubens Angelotti, se reúne por vídeo amanhã com o prefeito Jean. Tudo pode mudar de uma hora para outra, mas parece que a reclamação, o chorinho do Havaí, vai dar resultado. É esperar para ver, porque semana que vem, se a coisa não mudar, tudo indica que a gente vai ter bola rolando pelo campeonato catarinense na sua fase de quartas de final.